Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje nossa história é sobre a família Wallenberg, uma das mais ricas e poderosas do mundo. Eles controlam um império industrial e financeiro que abrange diversos setores, incluindo bancos, indústria, transporte, mídia e energia. A família tem uma longa história de sucesso que remonta ao século XVI e encontra sua ascensão no século XVIII. Nas vastas planícies da Suécia Antiga, uma família cujo nome ressoa com heroísmo, empreendedorismo e solidariedade, construiu uma história notável ao longo dos séculos. A família Wallenberg, uma das mais proeminentes da Suécia, é uma síntese de tradição e inovação, deixando um legado que transcende fronteiras e culturas. Desde o patriarca do clã até os empreendimentos que moldaram a história econômica do país, sua trajetória é comovente e inspiradora. Ao longo deste pequeno documentário, desvendaremos os segredos da família Wallenberg, suas conexões com o Brasil e a jornada de gerações que moldaram seu próprio destino. No início do século XVI, na região da Smelland, na Suécia, viveu um agricultor chamado Per Honson, o mais antigo membro da família Wallenberg. Nascido em 1670, um homem comum, mas dotado de espírito empreendedor e visão para o futuro. Ele era um habilidoso comerciante de madeira e produtos agrícolas, o que lhe permitiu prosperar economicamente. O nome da família de Per Honson até então não era Wallenberg. A mudança de sobrenome aconteceu devido a um evento marcante em sua vida. Em uma de suas viagens de negócios para Estocolmo, capital da Suécia, Per teve a oportunidade de conhecer um casal chamado Wallenberg, cuja família possuía considerável prestígio e riqueza. Impressionado com a linhagem e os negócios bem-sucedidos dos Wallenberg, Per Honson decidiu adotar o sobrenome em homenagem a eles. Essa decisão não só refletia sua admiração pela família influente, mas também simbolizava sua aspiração de construir um futuro próspero para sua própria descendência. A história da família Wallenberg começa a ganhar destaque nacional anos mais tarde, com o homem visionário, André Oscar Wallenberg, nascido em 1816. Ele foi banqueiro, industrial, oficial naval, magnata dos jornais e político. E foi através dele que a família Wallenberg iniciou sua ascensão no mundo dos negócios. O nome Wallenberg tornou-se sinônimo de inteligência financeira e ética empresarial, sendo amplamente reconhecido por sua contribuição para o desenvolvimento econômico da Suécia no século XIX. Ele fundou, em 1856, o Banco Stokholms en Skilda Bank, ou SED, estabelecendo as raízes de uma dinastia que desempenharia um papel crucial no cenário financeiro internacional. Com o sucesso do SEB e a crescente influência na cena financeira sueca, a família Wallenberg expandiu seus interesses para diversas áreas de negócios. Eles investiram em indústrias, telecomunicações, mineração e energia, estabelecendo parcerias estratégicas com empresas líderes em todo o mundo. A relação da família com o Brasil é uma das facetas mais intrigantes de sua história. No início do século XX, os Wallenberg identificaram o potencial de crescimento econômico do Brasil e decidiram investir no país. Eles apoiaram projetos de infraestrutura, empresas de mineração e siderúrgicas brasileiras, contribuindo para o desenvolvimento industrial do país. Além de seus investimentos, também cultivaram laços pessoais e diplomáticos. Suas conexões ajudaram a promover uma maior cooperação entre as nações, beneficiando tanto a Suécia quanto o Brasil. O que muita gente desconhece é que a família Wallenberg fez do Brasil, mais especificamente da região metropolitana de São Paulo, sua maior plataforma produtiva. Chegaram a ultrapassar Estocolmo e Gotemburgo. São Paulo já é hoje a maior cidade industrial da Suécia, disse com ares de brasileiro Jacob Wallenberg, um dos donos e gestores da Investor. Ao todo, de acordo com dados da Câmara de Comércio Sueco-Brasileira, as multinacionais suecas faturam cerca de 5,1 bilhões de dólares no Brasil e empregam quase 30 mil pessoas. A sucessão dentro da família Wallenberg sempre foi pautada pela responsabilidade e preparo cuidadoso. A tradição familiar de ensinar a próxima geração a administrar os negócios com responsabilidade e ética tem sido uma constante. A continuidade da dinastia é sustentada pela dedicação e visão compartilhada de seus membros, garantindo que o legado perdure através do tempo. Os Wallenberg são tão conhecidos por suas atividades empresariais quanto por sua dedicação à filantropia e à responsabilidade social. Eles estabeleceram fundações e apoiaram várias iniciativas sociais e culturais na Suécia e em todo o mundo. Sua abordagem humanitária e compromisso com o bem-estar da sociedade tem sido um componente essencial do etos da família. A influência e o sucesso da família Wallenberg estão intrinsecamente ligados às principais empresas que fazem parte de seu império econômico. Através dos anos, a família tem investido em uma variedade de setores, consolidando-se como uma força dominante nos negócios suecos e internacionais. Algumas das principais empresas pertencentes à família Wallenberg são O grupo Investor é uma das principais empresas de investimento controladas pela família Wallenberg. Fundada em 1916, a empresa tem uma longa história de investimentos estratégicos e aquisições em diversos setores, conhecido por ser um acionista majoritário em várias empresas importantes, exercendo uma influência significativa sobre a economia sueca. Seu portfólio diversificado inclui participações em empresas líderes em setores como telecomunicações, indústria, tecnologia e saúde. Como mencionado anteriormente, o SEB, o primeiro banco privado de Estocolmo, foi fundado por André Oscar Wallenberg em 1856. O banco cresceu e se expandiu significativamente, tornando-se uma das principais instituições financeiras da Suécia, em escala internacional. O SEB é um dos pilares da atividade financeira do país, fornecendo serviços bancários, investimentos e consultoria para clientes corporativos e privados em todo o mundo. A família Wallenberg também possui históricos vínculos com a Electrolux, uma das principais empresas de eletrodomésticos do mundo. A Electrolux foi fundada em 1919 e rapidamente se tornou um nome de destaque no mercado global de eletrodomésticos, produzindo uma ampla gama de produtos inovadores para uso doméstico e profissional. Outra empresa de destaque pertencente à família Wallenberg é a Atlas Copico. Fundada em 1873, a empresa é líder mundial em soluções de produtividade industrial e tecnologia a ar comprimido. Ela oferece uma ampla variedade de produtos e serviços para setores como mineração, construção, petróleo e gás, entre outros. A Saab é uma empresa sueca de defesa e segurança que também tem vínculos com a família Wallenberg. A empresa é conhecida por projetar e fabricar produtos e sistemas avançados de defesa, como caças, submarinos e sistemas de vigilância. A Ericsson é conhecida por seus avanços em infraestrutura, de redes móveis e contribuições para o desenvolvimento de tecnologias de comunicação. Liderança na indústria automotiva, a Scania é uma das maiores fabricantes de caminhões, ônibus e motores industriais do mundo. Fundada em 1891, a Scania tem uma longa história de inovação e excelência na produção de veículos comerciais. Em 1911, a família Wallenberg adquiriu a Scania e desde então tem sido uma peça central do portfólio de empresas da família. Sob a liderança dos Wallenberg, a Scania expandiu suas operações globalmente, fornecendo soluções de transporte eficientes e sustentáveis em todo o mundo. Sua abordagem centrada no cliente e foco na tecnologia tem sido fundamentais para a manutenção de sua posição de liderança na indústria automotiva. Com contribuições para a saúde global, a AstraZeneca é uma das principais empresas farmacêuticas e biofarmacêuticas do mundo, comprometida com a pesquisa e o desenvolvimento de medicamentos inovadores. Em 1999, a família Wallenberg, através do grupo Investor, tornou-se um acionista significativo da empresa. Essa parceria permitiu que a família Wallenberg se envolvesse na vanguarda da pesquisa médica e na luta contra doenças graves, com uma vasta gama de produtos farmacêuticos e contribuições para a saúde global. A AstraZeneca representa uma das joias da coroa do Império Wallenberg. A Nasdaq é uma das maiores bolsas de valores do mundo e uma das principais referências em tecnologia financeira. A família Wallenberg possui uma influência significativa na Nasdaq desde que a empresa foi fundada em 1971. Sua presença no Conselho de Administração e o envolvimento estratégico têm sido fatores cruciais para o crescimento e sucesso contínuo da Bolsa. Através do conhecimento e experiência da família Wallenberg no setor financeiro, a Nasdaq tem prosperado como uma plataforma global para a negociação de ações, títulos e outros instrumentos financeiros. A família Wallenberg tem uma influência significativa na economia mundial. Eles controlam um vasto império industrial e financeiro e suas empresas têm presença em diversos países. A família também tem fortes ligações políticas e seus membros têm ocupado cargos importantes no governo sueco. Os Wallenberg não aparecem nas listas de bilionários da Forbes ou em outras revistas e meios de comunicação, como os mais ricos do mundo, porque eles não são donos de suas empresas diretamente. Em vez disso, eles controlam suas empresas através da Holding Investor. Isso permite que a família Wallenberg mantenha seu sigilo e evite a atenção do público. A história da família Wallenberg é uma jornada notável de determinação, empreendedorismo e compromisso com o bem comum. Desde o patriarca André Oscar Wallenberg até as gerações mais recentes, a família tem sido uma força motriz no cenário econômico da Suécia e além, deixando um legado de realizações e princípios admiráveis. Se você gostou do nosso vídeo, não deixe de se inscrever e deixar o seu like, que isso nos ajuda e muito a dar continuidade ao nosso canal. E não deixe de assistir os outros vídeos produzidos por aqui. Como sugestão, eu vou deixar o vídeo sobre a família Rothschild, uma família alemã com origem judaica e que construiu um império bancário e que hoje é considerada uma das famílias mais poderosas do mundo. Um grande abraço e até o próximo vídeo!